Estou em Detroit, nos Estados Unidos, e aqui no estado de Michigan há uma ordem de quarentena. Mas mesmo antes do pronunciamento oficial das autoridades, a universidade já tinha suspendido as aulas presenciais. Eu estou morando em Lisboa, em Portugal, pelo programa de mobilidade internacional da UFMG, chamado Minas Mundi. Bom, aqui a gente já está indo para a terceira semana de quarentena total. Na segunda-feira, então, a universidade já estava fechada, as aulas do colégio que eu estava acompanhando também já estavam suspensas. Então isso afiltrou bastante, né, a minha rotina de pesquisa aqui. É aqui que eu estou passando a maior parte do meu tempo, esse é o meu quarto. E eu estou seguro, eu estou em casa, a gente está recebendo o auxílio da UFMG no sentido de ter um plantão psicológico, de ter um canal aberto de conversas, então está tudo bem. São questões muito variadas, né, em situações muito diferentes as que têm aparecido para nós. Desde a realidade de um estudante que, por exemplo, é assistido financeiramente, e nessa crise é o que mais sofre do ponto de vista da sustentabilidade financeira, porque, afinal de contas, tudo encareceu, os voos ficaram mais difíceis, as cotações de euro, de dólar, ficaram muito desfavoráveis para brasileiros, né, então esse tipo de situação tem aparecido. Situações de repatriação têm se tornado muito difíceis, desde que os países começaram a fechar suas fronteiras. E a DRI, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão e o Departamento de Psicologia da Fafiche, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da UFMG, criou um serviço de plantão psicológico para o atendimento de casos que são mais graves, que são mais emergenciais. As pessoas, elas vão para o intercâmbio, com o planejamento, com o projeto, do que vai acontecer, do que vai desfrutar, e aí se deparam com o inesperado, né, alguns com aulas virtuais, outros nem tanto, longe da convivência familiar, e isso gera uma ansiedade, um sentimento de insegurança, e muitas vezes uma sensação de solidão e desamparo que desencadeia um sofrimento muito intenso, muito intenso. Então a proposta desse serviço de aconselhamento psicológico é minimamente dar um suporte, oferecer uma escuta para que a pessoa possa se fortalecer minimamente para lidar melhor com essa situação. Logo no momento inicial, já recebi um e-mail direto da reitora mesmo, né, se solidarizando, se prontificando a ajudar em tudo aquilo que fosse possível. Recebi também informativos aí, falando do trabalho do pessoal da psicologia, né, de se colocar à disposição da comunidade da UFMG que está fora. Ver essa organização solidária, né, humana da UFMG, isso é muito bom. Nós dividimos a equipe que é composta por alunos do projeto, alunos de graduação que fazem parte do projeto Plantão Psicológico, mas nós convidamos também alunos do curso de especialização em psicologia clínica, que estão a terapia e análise existencial. Então, hoje nós contamos com 24, 28 alunos e eles atendem em dupla. Então, nós fizemos na segunda-feira uma reunião a tarde inteira, onde nós apresentamos para eles os protocolos de atendimento que nós criamos, nós demos várias orientações importantes sobre como atender nessa modalidade de atendimento, que a princípio é um atendimento único, podendo atender mais vezes se a pessoa precisar. O aconselhamento, apesar do nome, ele não tem o objetivo de dar conselhos, mas é principalmente ajudar a pessoa a se reconhecer e, através de uma escuta dos plantonistas, uma escuta atenta, uma escuta acolhedora, ajudar a pessoa a voltar e a reconhecer os recursos próprios que ela tem para lidar com os imprevistos dessa situação, ajudar a pessoa a desenvolver estratégias para poder lidar melhor com a situação, fortalecer o seu senso de autossuporte e, muitas vezes, até buscar ao redor o que a gente chama de heterossuportos, suportos, suportes externos, redes de apoio, de troca, de ajuda mútua e isso, com certeza, esses são elementos que ajudam a atravessar esse período turbulento com mais tranquilidade e com mais segurança. Estamos seguros que esse é um momento passageiro, a gente vai voltar ao nosso trilho normal em algum tempo futuro, enquanto esse tempo não chegar, a DR estará trabalhando para aliviar o sofrimento, para diminuir a insegurança dos nossos colegas professores, dos nossos estudantes e, claro, tentando ser solidária com todos os povos e com todas as universidades ao redor do mundo.